Gatinho, você vai mostrar pro seu guarda como que faz bolha? Galerinha, o gatinho comprou esse negocinho de fazer bolha aqui, ó. E o gatinho faz três dias que ele tá aqui no pole de franca, fazendo bolha. Mas o que que é isso, gatinho? Faz as bolhas. Nossa, seu guarda! Olha quantas bolhas! Eu acho que o gatinho não sabe fazer, não. Não. Deixa o gatinho pra lá. Faz aí, seu guarda. Vamos ver se vai fazer mais bolha do que o gatinho. Vai, vai, vai. Aí, faz, faz. O que é isso? Seu guarda. Gente, seu guarda não sabe fazer bolha. Mas o que que é isso? Ele é ruim de fazer bolha. O que que é isso? Ah, não. Gatinho, pega lá. Pega lá, gatinho. Isso aí vai dar problema deixar na mão do seu guarda, porque seu guarda não sabe. Faz bolha. Ele vai te ensinar, seu guarda. Seu guarda não sabe fazer bolha. Mas é ruim de trampo mesmo. Vai, vai, vai. Aí, seu guardinha. Por isso que eu falo que esse gatinho, ele é muito bonitinho. Nossa, que isso?